Fala galera, beleza? Isso aqui quem está falando é o Léo E galera, seguinte mano, deixa eu lhe papo também Tá chovendo, tô parecendo um traficante Estiloso, mas enfim mano, se você gostar desse vídeo não esquece de deixar o like, comentar e compartilhar pra geral, beleza? Eu não vou falar muito da chuva porque tá chovendo e eu não quero que queima minha câmera Mas enfim mano, muitas coisas no canal vão mudar galera Desculpem por não estar conseguindo postar vídeo dessas coisas É, porque essa semana tá muito corrida E não tá dando pra gravar as coisas pra vocês Tipo, editar e tudo mais Mas, eu acho que vou voltar com tudo É o que eu mais quero, sabe? É independente da quantidade de visualizações, mas eu tipo, tô postando porque eu gosto E como eu falei pra vocês mano Todo dia três vídeos pra vocês Aí no canal, beleza? Tem fim da mão, já volto Porque se não vai ficar muito ruim a qualidade do vídeo E faço todas as contas da chuva aqui, beleza? E daqui a pouco, valeu, falouzinho, é noite Galera, é o seguinte Eu gostei bastante, porque tá dando muito trabalho fazer essas coisas E tô dedicando muito tempo pra vocês É, outra coisa, tá muito, tá muito difícil de editar os três vídeos pra vocês todos os dias Mas, estou editando todo dia, dormindo tarde E indo trabalhar normalmente pra vocês, beleza? Então, às nove horas teve vídeo hoje Às duas horas e às sete horas da noite Não esqueçam, sempre vai ser esses horários por enquanto Como eu falei pra vocês Basicamente, se esse mês de janeiro for bem Os vídeos No próximo mês vai aumentar pra quatro E assim por diante, beleza? Então não esquece Às nove, às quatorze E às sete horas da noite tem vídeo todos os dias aí pra vocês, beleza? Essa semana de férias pra vocês vai começar a ter umas tags e tudo mais Então, vai ter muita tag pra fazer Deixem aí nos comentários algumas tags também que vocês queiram Ou que façam no canal Que aí isso daí vai ajudar bastante E eu passo pra vocês também, beleza? Então quando eu chegar em casa Quando eu conversar com o intro e tudo mais Aí eu volto com vocês, beleza? Valeu, falouzinho, é noite É o seguinte, galera Minha mão tá toda azul aqui Tem algumas que eu tenho azul Vou ter mais lá dentro de cima aqui Seguinte, mano Basicamente, eu ajudei o Italo aqui A pintar alguma coisa de azul Não vou falar o que é Não vou dar spoiler pra vocês Ó, tem até aqui um negócio azul Ali um negócio preto Madeira aqui, ó Tá azul também Não vou dar spoiler pra vocês, beleza? Deixem aí nos comentários o que vocês acham Que ficou azul aí Que eu e o Italo a gente pintou Eu basicamente só ajudei mais no finalzinho Eu demorei Ó, aqui também tá azul Então, deixem aí nos comentários O que vocês acham Que é que a gente pintou de azul, beleza? Galera, seguinte, mano Eu espero que vocês tenham gostado muito E que espero que estejam gostando muito desses vídeos Porque, meu, de verdade, mano Eu faço com bastante carinho E dedicação pra vocês aí Sei que, às vezes, eu deixo A desejar algumas coisas e tudo mais Mas, galera Me perdoem bastante Porque o meu dia a dia é muito corrido, sabe? É... Agora é quase 11 horas da noite A casa aqui, onde a gente tá É longe do meu serviço Então, tipo, eu tenho que pegar dois ônibus Eu tenho que acordar Tipo, eu entro às 8 E, basicamente, tenho que acordar aqui 5 horas da manhã Então, tipo, às vezes eu vou dormir 3 horas, 2 horas Agora não ultimamente Mas, antigamente, tava mais correria Então, vai voltar essa rotina de novo, sim É... No final de ano aí Vocês estão de férias Vocês estão em casa Mas, eu tô tentando trazer o conteúdo pra vocês Como eu falei pra vocês Vai ter muita tag Que eu quero fazer com vocês Deixem aí nos comentários também Quais são as tags que vocês querem aí Que eu faço Já tenho algumas em mente Tá? Pra passar pra vocês Eu espero, de verdade, que vocês apoiem muito o canal É... Eu conto muito com isso E... Meu, compartilhem bastante Compartilhem, deixem like Comentem aí o que vocês estão achando dos vídeos Vou tentar responder o máximo de pessoas possíveis aí Ultimamente eu não tô respondendo Já faz um bom tempo Mas vou voltar a responder vocês Beleza? Porque eu acho que é o mínimo que eu tenho que fazer Pra vocês conseguirem responder o máximo de pessoas Beleza? Então, deixem aí as tags que vocês acham que devem sair no canal É... Pra eu gravar e tudo mais E deixem aí o que vocês acham que a gente pintou aqui de azul Beleza, galera? Ahn... Deixem muitos comentários aí É... E vamos ver quem acerta realmente O que que aconteceu Que ficou azul Alguma coisa que a gente pintou Beleza, galera? Então, não esqueçam Vídeo todos os dias agora Às 9, às 2 e às 7 horas da noite Beleza, galera? Não esqueçam disso Vão ser todos os dias Eu vou tentar fazer o máximo Se não sair um vídeo às 9 Eu tento postar às 10 Ou um pouquinho mais tarde Depois das 7 Pra tentar retribuir aí O meu erro do horário Pra não postar vídeo pra vocês Naquele horário que eu falei pra vocês Beleza? Então, o único horário que vai ser muito mais difícil De eu conseguir postar Que às vezes não dá muito tempo É o horário das 9 Beleza? Mas, eu tô tentando fazer o possível Pra conseguir postar às 9 horas Mas, tá um pouquinho difícil Mas eu vou continuar com esse mesmo horário Beleza, galera? Então, basicamente é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um vídeo bem simples Vocês viram eu começando tomando chuva e tudo mais E aí depois virou no Uber E tipo, do nada assim Spawnei de noite Porque eu tinha resolvido algumas coisas Ainda tô resolvendo E não se esqueça, galera Deixa o like Tô resolvendo umas coisinhas aí Pra vocês futuramente Não só esses negócios de tags Outras coisas pessoais minhas Que logo menos vocês vão saber também Beleza, galera? Então, eu conto com o apoio de vocês Eu espero que dê certo Já tá dando certo Essas coisas Tô quase caindo aqui Parece que eu tô bêbado Eu ia gravar um vídeo muito aleatório ontem Porém, o idiota esqueceu a câmera, galera O idiota esqueceu a câmera Eu fui de madrugada no Burger King, galera Vocês não tem ideia Eu fui de madrugada Vocês não tem ideia de quanto eu sofri Pra, basicamente, chamar um Uber aqui No horário que eu fui, galera Demorei muito Demorei muito Acho que deu menos 40 minutos Pra conseguir encontrar um motorista, mano Então, tipo Foi insano ontem Foi insano É... Enfim Mano Eu tava conversando com a pessoinha, velho Ela não tava acreditando Ela falou Vai de ônibus Vai de ônibus Meu De madrugada, busão Aqui Não dá Não dá Não dá Tem que ser de Uber Ou Uber Ou carro Se você tiver Mas, enfim, galera Isso aí pode ser pra outro vídeo E... Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o dedo no like Comenta e compartilha pra geral Que isso daí ajuda bastante o canal a crescer E, basicamente, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço E valeu E falou E, basicamente, eu vou ficando por aqui